Aqui, a gente tem o nosso dente. E aí, logo embaixo, a gente tem aqui esse nervo que vocês estão vendo aqui. O que acontece? Aqui, nessas regiões, a gente tem danos neurais nessas regiões aqui e a gente tem um rompimento neural. Nesse rompimento neural aqui, o neurônio tá danificado. O que acontece? O neurônio, pra mandar uma mensagem de dor... Meu nome é André Corporati, sou dentista, professor e pesquisador na Université de Paris, na França. E aqui, neste perfil, eu ensino dentistas a terem segurança no diagnóstico e resolverem 100% dos seus casos de bruxismo, DTM e neuropatia. O entendidor, ele vai levar uma mensagem com o objetivo de chegar até o cérebro do meu paciente. Ele vai mandar essa mensagem lá do dente até o cérebro. Essa mensagem, ela é levada, ela é carreada por neurônios. Aqui, como vocês estão vendo aqui. A mensagem passa lá do dente, passa pelo axônio, passa por várias regiões e vai chegar lá no objetivo final, que é o cérebro do meu paciente. Se você quer saber mais sobre esse assunto, escreva bruxismo aqui nos comentários pra receber uma aula completa sobre esse assunto.